Ai, chatinha. A gente viveu muitas aventuras nesse oceano tóxico. Pega o peixe! Ah, João! O oceano é tóxico! Ai, 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 ai! João, o oceano é tóxico! João, o que é isso? Calma, tudo bem, pessoal. Vivemos muitas aventuras no oceano tóxico, mas ele está prestes a chegar ao bem. Também. Estamos prestes a fugir da ilha do mal, onde é tudo cercado por ácido. Olha o peixe, olha o peixe ali no seu... Peguei. Nossa, eu peguei dois peixes! Peixes, minha mara é incrível! Você pegou o meu também. Eu peguei o mar e está pra peixe! Hoje, eu... E eu na lava aqui. Eric, você está no Nether. Volte para o mundo real. Ah, espera aí, então. Eu quero ver a sua chegada, ok? Ok, é que eu tô longe. Hoje? Eu sou à sua espera. Estou olhando para o portal à sua espera. A série acaba hoje. Tá, ok, tá. A série acaba hoje, Eric. Não demora muito, não. Tá bom, tô indo, tô indo. Hoje, Eric... Eu realmente tô longe. Calma aí, tô chegando. Eu tô no agora aqui. Sem pressa, né, João? Nóxico. Bom, eu só pensei que eu vou projeitando umas áreas aqui. Cheguei! Cadê? Fui embora! Não vai embora. Não, não vai não, não vai não. Não vai, não sei. O Eric será o prisioneiro. Tá preso, Eric. O Eric ficará preso para sempre. Para sempre. Tem como quebrar, não tem como quebrar, não. Deixa ele... Não tem como quebrar, não tem como quebrar. Ah, de boa, de boa. Então, Eric será o prisioneiro para sempre. Deixa eu enxergar, pelo menos. Deixa eu enxergar, pelo menos. Pega, enxergando. Tá enxergando, né? Ele tá quebrando, quebra não, quebra não, quebra não, quebra não, quebra não, quebra não. Ele não quebra, não quebra, não quebra. Acho que ele quebra, acho que ele quebra. É, deixa o bloco, deixa o bloco, deixa o bloco, deixa o bloco. Falou! Eita, pera. Ih, buguei, buguei, buguei. Ih, droga. Cadê ele, velho? Ah, tá, ele caiu embaixo. Ele caiu embaixo. Joga água, joga água, joga água. Cadê ele, velho? Vem, vem. Ele tá jogando uma audição em cima do Eric. Vamos fazer esse episódio. Bom, galera, nós tivemos muitos avanços desde o último dia em que nós nos vemos desse mundo tóxico, ok? Exato. As vacas possuem muito... O que é isso que eu consigo com as vacas? Ô, galera, quem é responsável por isso? O que é isso? Galera, quem é responsável pelas vacas aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é o quê? Ah, isso aí foi onde a gente tava usando pra coletar materiais de montes, entendeu? Gravaram sem mim? Foi, eu e o Eric. Também não saia sem mim, então. É porque, como você não tava, né, você tava dormindo, aí... Ih, o Monkase morreu. É, o Eric e o João pulando aí na água, nessa merda. É, o Eric e o João? É, os dois aí, ô. Sai na água, João! Monkase, eu fiquei sabendo que esses dias no Nether você tava chorando. Tava chorando mesmo o tempo todo. Aí, olha lá. Aí eu peguei... Eu peguei do chão pra você, Monkase. Não, peraí. Definitivamente, eu não vou sentir falta disso. Juro vocês, eu vou sentir falta de muitas coisas da minha vida. Ei! Onde é que você arrumou isso, João? Pelo amor de Deus. Não, agora não. Posso completar? Pode completar a sua frase, Eric. Não, aí você tava chorando lá. Fiquei com dó de você, entendeu? Eu peguei de volta pra você, ó. Tem umas do baú lá também. Boa, Eric! Eu tinha pegado as lágrimas de Ghast, galera. Eu tava jogando aqui, pegando as lágrimas de Ghast. Só que o Eric conseguiu mais agora e vai ser tudo o suficiente pra gente poder usar o portal do D&D e meter o pé daqui. Não é do Ghast, não. Não é do Ghast, não. É do Ghast. Tá, onde é que tem mais lágrimas? Eu guardei mais lágrimas em algum lugar. Não faz sentido esse baú aqui. Cadê? Esse baú não faz sentido. Verdade! O que é isso? Esse baú não faz sentido na minha mente. Por quê? Não, pera. É, claramente temos que quebrar um, né? Vamos quebrar um aqui, pelo amor de Deus. Quebra o outro! O outro tá vazio! Não, aqui, ó. Esse aqui mesmo. Esse aqui tá vazio. Eric, Eric, para! Salve, salve, salve. Ai, meu Deus! Eu não consigo subir! Obrigada, obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Eu não consigo subir! Entendi, João. Perdemos o parceiro, mas é isso. Perdemos mesmo, perdemos mesmo. Bom, não vou sentir falta dessa série por inúmeros motivos. Mas, enfim, voltando ao foco aqui, olha essas vacas, galera. Olha o que aconteceu com essas vacas. Bom, a gente vai precisar bastante de carne de vaca, então o que é que quer fazer as honras aí? Tem uma diferente aqui, eu já tô vendo. Chega aí. Aonde? Você que mexeu com isso aqui, não foi? Aonde? Tem uma diferente aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha lá, olha lá. Capacete verde. Ixi. Ixi. Chumamos, chumamos, chumamos. Chumamos, querido, querido, querido. Peraí, querido. Tô matando as vacas. Tô matando as vacas. Tô fazendo isso já. Tô matando aqui todas as vacas pra gente conseguir bastante carne que a gente vai precisar hoje. A gente vai precisar de muita... Meu, sabe o que seria bom também? Massa e sangue, a gente tem bastante ouro pra fazer maçã dourada. Exato. É importante, é importante. A gente tem plantação também. Galera, pra quem não sabe o que a gente vai fazer, a gente vai entrar naquele portal do The End ali. Mas pra isso a gente tem que fazer muitas coisas, certo? Certo. Primeiro de tudo, vou mostrar aqui agora. A gente tem lá o granigash, o cheque, diamante também, cheque, combustone, cheque também. Tá bom. Mas vamos lá, a gente vai mostrar o que a gente precisa fazer. A gente precisa... É, a última vez que eu fiz, o JV meio que usou o negócio que eu já tava usando. Ela tem lá no granigash, ventana, não quer? Eu quero, João, eu quero, eu quero. É necessário, é necessário. Eu peguei do baú. Ah, é esse daí que tá no baú. A última vez que eu fiz esse negócio do The End aqui, o JV sem querer colocou do lado, né? Ao invés de colocar no lugar certo. Mas a gente precisa de cerca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 desses daqui. Fiz um. Só uma informação errada que você deu aí. Fala. Falou que o JV tinha colocado sem querer do lado aqui, né? Ele não colocou sem querer. Foi de propósito. Foi de propósito. Com a certeza absoluta. Pra uma pessoa errar esse lado pra pôr ali, pelo amor de Deus. Foi de propósito. É, realmente, mas eu descobri uma coisa, galera. Eu descobri uma coisa também. Eu descobri como que se faz lava. A gente vai precisar de lava. Então, assim, como a gente ficou tirando lava de lá, a gente tem que repor. A gente repõe assim, consegui lava. Tudo sob controle, não é mesmo? Como é que você fez? Ah, eu fiz com Iron e Magma, entendeu? Eu já coloco ali a lava, já vou melhorando as coisas aqui. E tá subindo, tá? Hoje vai ser um dia de muito trabalho. Até a gente conseguir ir pro The Angel já também sair do WhatsApp. Provavelmente. Eu vou conseguir terminar o portal agora, galera. Então esteja... Boa. Ah, eu esqueci! O quê? Galera do céu, o mais importante, a gente não tem olho de Enderman. A gente não tem olho de Enderman. Como é que a gente vai fazer um negócio se a gente não tem olho de Enderman pra colocar na moldura? Por isso que tem o Enderman no Nether. Por isso que tem o Enderman no Nether. Por isso que tem no baú, Munkaisinho. Tem oito no baú. Boa! Aí sim, ótimo. Então a gente tá bem preparado. Agora você tem que pegar aquele negócio da fortaleza do Nether lá, o... É, que dia que você tava no Nether, aquele negócio da fortaleza? Você não me falou isso agora, eu estava lá. Falei, falei agora, foi mal. É o quê? É o quê? É o quê? Não é aquele negócio do dourado? Boa de tono. Blaze. Não me lembro. Meu Deus, eu tô muito confusa. Tudo e corão. Eu preciso disso. Tá, eu vou fazer lápis azul, porque eu preciso de lápis azul pra fazer diamante, porque eu tô ficando... Eu tô ficando perdida. E tem muita coisa que eu preciso fazer aqui, ó. Ou seja, alguém vai pro Nether pegar o que é necessário. Ok. É, você sabe o que é necessário? Sei, lógico que sei. Quer espada, não? Tranquilo. Então tá bom. Calma. No case. Um, dois, três. O nosso portal está pronto. Mais ou menos. Eu não sei se ele vai pegar, na verdade, porque tem um negócio de lava aqui que tá meio corrente. Eu acho que eu preciso fazer mais pau de lava, tá? Mas está de noite. Ponto positivo. Está de noite. João, você tem que... Verdade. Verdade. Entra naquela casinha ali e pega o máximo de coisa que você puder. Se tiver Enderman, é melhor ainda, que a gente tá precisando de Netherfell, tá? Que isso? Eu sou de Netherfell. Tem uma blusa aqui. Como que é? O que é? Me fala agora. Me fala agora. Precisa de mais alguma coisa no Nether? Eu tô voltando. Eu acho que... Meia hora aqui. Cadê os bichos daqui, velho? Não sei. Tem bichos... Olha, tira ele, tira ele. Vou lá, peguei ele. Não respondeu. Eu tô voltando. Ah, ali! O Enderman! Ali! João, o Enderman! Usa o negócio que eu te dei. O negócio de um hit que eu te dei. Você me deu o quê, velho? Olha o seu inventário. Isso, boa! Grande guerreiro, destruidor de plantação. Cadê o Enderman? Tá ali, nas árvores. Nas árvores. Tá nas árvores ali, o Enderman. Vai, João. Meu Deus do céu, tá sendo uma luta. Uma luta. Pó... Meu Deus do céu. Ih, peguei! Boa, João! A gente precisa de... Ó, meu case aí. Doze. Doze, doze. A gente precisa de doze. Tem o oito. Você tem que dar doze. Uou, me dá! E a espadinha também, que eu quero matar um zumbi que tá ali do lado. Me dá aí o negócio. Vai, dá logo. Beleza, obrigada. Obrigada. Que Eric! Deixa eu pegar, Eric. Deixa eu pegar, Eric. Para, para com isso. Para com isso. João, me dá meu pão. Ah, tá bom. Eu não vou te dar os blaze powder que eu peguei, então. Nossa, o João também tinha muita pérola. Você pegou o blaze powder. Ok, Eric, passa pra cá, Eric. Não, você foi ignorante comigo. Pede desculpa. Nossa, não faço por você. A gente não dá minha varinha ali para pegar aquela esqueleto. Não, você vai valer para pegar o Eric com a força. Vai lá. Nossa. Muito triste. O Eric tem um blaze powder, João. A gente tem que tratar ele bem. Toma, toma aqui. Obrigada, Eric. Obrigada, Eric. Boa, Eric. Ele me deu um. Eric, quem quer dizer... Eric, você viu que eu e tu faz as coisas a sério, né? É, não é que eu vi, né? Ah, eu preciso de doze. Eu preciso de doze. Eu preciso de doze. Tem uma, já foi uma. Tá bom, tá bom. Eu preciso de doze aqui. Eu não sei se vou precisar de lava, tomara que não. Ai, tá sumindo. Por que você não dá logo tudo que você tem, hein? Seis, sete, oito, nove, sete, oito, nove, sete, oito. Aqui tem uma, né? Fazer poção. Vai, vai, vai. Vai fazer poção ali. Não, tá ótimo, tá ótimo. Lá vai. Lá vai, 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 lá vai! Ok, não pegou. Por que que não pegou? A gente destruiu embaixo de lava, talvez? Aqui, ó, tem uma lava aqui faltando. Agora, eu, eu acabei... Não, né? Não, 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 não. Ai, meu Deus, quanto bicho! Peguei uma bota encantada, ponto positivo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, quanto bicho! O que? Tá me batendo! O zumbizinho vai, 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 vai. Boa, consegui. Pelo menos eu consegui, flecha. Cara, eu queria falar que... Eu vou lá buscar. Eu queria falar que eu não sei o que fazer. A gente precisa de lava. A gente tem... E pra trás! Ai! Que desgraça, velho. Não tem merda acontecendo. Ok, será que vai dar certo esse portal? Eu tô preocupado agora. Eu achei que o Inácio vivia no marco. Hoje não, esse portal aqui não tá dando certo. Por quê, velho? Será que faltam as botas também? Será que foi porque... Eu não sei te dizer. Será que foi porque a gente colocou esses negócios... Ah, Moon Case, calma aí! Ah? Ela botou o olho lá de errado. Tá feito! Tá feito? É só pular! Vai! Você não vai cair na ideia. Não tá feito não, não tá feito. Eu não caí na ideia. O olho tá do lado errado, amor. O olho tá do lado errado? Tá, mas agora como é que a gente tira o olho daí? Fazendo novo. Galera, como é que a gente tira o olho daí? É questão essa. Ah, não, mano. Fazendo nada. Ah, não, 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 não. É sério. Bom, galera... Como é que você tá do lado errado? Nunca ficou do lado errado quando eu coloquei. Corte mágico. E aqui está! Macuba, sarahá! Solta pé, bensai, fumar! O Nether se abrirá! Porque é moquês inteligente, sabe fazer o final. Nether, mas isso aqui é um The End. Olha o susto! O The End. Eu sei fazer o portal. Mas, galera, antes da gente ir pra lá, a gente tem que estar preparado pra derrotar o dragão, ok? A gente tem que estar totalmente preparado pra matar esse dragão, ok? A gente tem muito ouro. Já que a gente não tem muita coisa, a gente faz aqui armadura com ouro. Aproveita que faz armadura com ouro aí, galera. Bora, Eric. Não me espera. Vocês vêm pra cá, vêm se preparar, ok? O que eu preciso fazer? Eu preciso, galera, estar bem equipado e vocês também. Deixei Iron aqui no chão pra vocês. E eu tive uma ideia. É o seguinte. A gente vai matar o Ender Dracogalas! Eu já fiz isso. Uma vez. Uma vez. Há muito tempo atrás. Mas foi do Eric, ele foi privado. É verdade. Mas eu já fiz uma vez aí, tá? Então... Eu já fiz uma vez na minha vida aqui, tá, galera? Tô roubando crédito, tô roubando crédito. Já botei aí as camas, tô jogando as camas pra vocês aí. A gente vai matar o Ender Dracogalas com camas. E é isso aí. Eu acho que eu tô mais ou menos equipado. Deixei uma bota com proteção 1 aí. Eu acho que eu tô mais ou menos equipado. Vocês estão prontos pra batalha, galera? Eu tô mais ou menos. Eu tô mais pra menos do que pra mais. Eu tô equipado. Peguei a bota. Tem pepita de ouro ali. Eu vou fazer o ferro pra você, tá bom? Ela tem uma bota de pita de ouro. Fiz um ferro aqui pra você, Eric. Toma. Se prepara. Bom, galera, vamos nessa batalha ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Você que manda. Vamos ou não vamos? Não. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa vetada. A gente vai matar o dragão, galera. Vamos matar o dragão e fugir da Ilha Ácida. Eu não fiz portal não que eu tô indo. Feche portal. Vamos pular e vamos puxar. Ah! Eric! Chegamos, chegamos. Ender Dracão. Ender Dracão. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei também. O fim está próximo. Estamos navegando, recafando e chegando. Estamos bem perto. O lado errado. Bem perto. Acho que é o lado certo. Aí, chega, chega. Ender Dracão, galera. Temos que pegar ele quando ele não estiver olhando. O Kaze, conversa com ele. O que conversa com ele? Ele tá maluco. Ai, ai, ai. Já batendo o Ender. Pô, já olhou pro vidinho. Olha o Ender, 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 Ender. Olha o Ender, 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 Ender. Eu já morri já, já morri já. Galera, que desiste. Meu, eu já morri com Ender, Ender, Ender. Galera, eu acabei. Eu acabei de morrer com Ender, Ender. Vocês têm noção disso? Eu olhei, olhei, olhei. Eu vou quebrar o negócio lá em cima. Tá? Que eu tenho pélula aqui. Eu vou usar as pélulas que eu tenho. Meu Deus, minha pélula foi um lixo, né? Vai, 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 vai. Eu tô subindo já. Vai, 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 vai. Sério? Vai fazer uma escada aqui, ó. Eu não consigo subir. Eu tô tentando. Eu já sei que eu tô tentando, mas não consigo. Ai, eu tava indo pro neve. Tô tentando acertar a minha pélula aqui. Consegui. Consegui. Ah! Morreu. Não destruiu. Que ódio! Morreu. Cheguei. Ai? Eu tô vendo? Nossa, eu tô vendo. Olha o JB. Nossa. Nossa, foi explodido. Ai, ai, ai. Eu vi ele caindo mole, meu. Eu vi o JB caindo mole. Eu não tô... Não tô olhando no olho nenhum Ender, né? Eu quero apenas fazer o meu trabalho, ok? Vou subir aqui. Eu posso usar as pélulas pra chegar no topo aqui, não posso? É verdade. Olha, ele tá vindo pra mim. Perfeito. Vou quebrar mais um aqui. Quebrei um. Quebrei um. Pô, ninguém tá olhando pro The Dragon, né? Tem um dragão voando aqui ao nosso redor, mas tá... Ah, tomei! Você poderia ter feito um arco e flecha, né? Não, eu tenho um arco. Ela fez, pô. Veio que ela fez. É verdade. Ah, é? Então manda pra mim, então. Eu não. Nossa. Eu não. Matei um, quebrei um. Flecha eu não queria usar porque eu queria economizar flecha, mas você tem? Tem. Nossa. Nossa, acertei o dragão. Tirei a vida dele ali. Calma. Ah, tá vindo, tá vindo, menino. Tá vindo, menino. Errou. Não, não vai vir, não. Nossa, mas que milho, hein? Eu não sei o que você vai falar pra gente. Dúvida de você acertar de primeira. Se você acertar de primeira, o arco é seu. Tô muito duvida. Se você acertar de primeira, o arco é seu. Primeiro. Vai no outro, vai no outro. De primeira, de primeira, João. Você tá quem? O enemy ou o portal? O portal. A bomba. Se você acertar de primeira, o arco é seu. Eu escolho? É, você escolhe. Estou chegando, estou chegando. Estou chegando, estou chegando. Estou chegando na minha frente. Aí, ó, a mina, a mina. Errou. De volta. Errou, errou de novo. Errou de novo. Errou de novo. Errou, acertou o dragão. É meu, é meu. Foi de primeira, você viu? Que primeiro? Você errou 200 pra acertar essa? Tá, faltam quantos totens desses de coisa? Mais alguns aqui. Eu vou pegar um aqui. Estou pegando a mina aqui. Estou todos ainda. Faltam muitos aí. É verdade, falta um, dois, três, quatro, cinco, eu acho. Vai, João, você consegue. Pra daí a gente matar o dragão. Vai, João. Mais um. Você acertou o dragão, João. Não, acertei não. Aqui, ó. E aí, João, como é que tá? Boa! Mais um. Esse daqui, aqui já foi? Aqui já foi? O dragão tá se curando. O dragão tá se curando ali. Aqui eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu tô comendo olhar pro Ender. Calma. Tô vendo que eu já tô acertando aqui os negócios. João, a gente tem pouca flecha, João. Preciso mais. Preciso mais. Calma, calma. Que a gente tem pouca flecha. Tá bom, tá bom. Relaxa, me proteja. A gente tem pouca flecha, uma armadura de couro. A gente tá batendo um recorde aqui. Eu nunca vi ninguém matando dragão com armadura de couro. Eu vou subir, já, tá vendo? Boa! Aê, falta qual? Falta qual? Esses atrás dele. Esses atrás de você, João. Esses aí atrás de você, tá faltando. Eu sei aquele. Eu não consigo ver. Meu Deus do céu, velho. Tô imaginando dragão voando em cima do JV. Eu fico rir muito. É um pouco de ferro, Paulo. Aí falta aqui só. Só ele? Só aí? Só aí? Acabou todos. Pode pegar ele. Pega ele! Bora! Pega o dragão! Bora, galera. Pega o dragão. É agora, hein? A gente usa a cama. Espera ele vir e já acabei! Vem, amigão. Vem, amigão. João, você podia acertar ele com água enquanto ele. Nossa senhora! Ok, ele não gostou muito de você, João. Meu Deus, olha essa luta. Olha essa luta! Olha o JV! Levanta o dragão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que o dragão vai ficar só lá em cima. É, vai ficar só lá em cima. É, que pá. Eu vou descer, então. Eu vou descer. Vai ser forçado. Que isso! Tá vindo, tá vindo! Que diabos, gentleman! Me esquece! Demônio de Enderman! Agora, 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 agora! Agora, agora, agora! A gente tá batendo. Bora, JB! Galera, alguém mata esse Enderman, pelo amor de Deus. Galera, então, eu tenho ideia. Sobe na torre, Moonquise. Me chamou. E ele vai, entendeu? Aí eu boto a cama na torre. Verdade, tem que ser aqui. Será que vai? Aqui vai. Será que vai? Aqui eu acho que vai. Aqui eu acho que quando ele passar do lado eu pego. Não, eu vou ter que ensinar. Vou ter que ensinar. Espera aí, espera aí. Eu tenho que ensinar. Calma! Agora! Você dei! Boa, aí não morreu. Morri sim. Moonquise foi morto pro Zedrago. Aqui, Moonquise, ó. Ok, ok. Ó, a cama e atrás de um bloco, da Bedrock. Aqui, ó. Ok, ok, ok. Quando ele vier, você explode. Quando ele vier... Lá vai, lá vai. A gente vai matar esse dragão agora, galera. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Não vem, 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 não vem. Vai ser na base da flechada mesmo, hein? Primeiro que na batalha do Zedrago, uma pessoa topa. Agora, agora... Agora! Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, não foi. Vai pra lá, Moonquise, vai pra lá. Eu vou subir aí pra fazer uma base com isso aí. Vai dar bom, vai dar bom. Joga pedra pra mim, Moonquise. Quem disse que eu tenho, Eric? Agora! Ai! Uou! Eu consegui! Deu certo, deu certo, deu certo. Acabou minhas camas, alguém tem mais? Eu acho que mais duas camas, acabou a vida do Ender Drago. Aí, ele afundou, mergulhou! Pega ele! Bate nele, bate nele! Bota a cama! Vai, 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 vai! Eu morri, eu morri! Bate nele! Bate nele! É que eu morri! Moonquise, vim logo, Moonquise. Vai, eu morri! Eu vou matar esse bicho aqui, Moonquise. Meu Deus do céu, véi. É agora! Meu Deus do céu. Ele tá jogando bafo em mim aqui, ó. Meu Deus, que isso, ele tá cavado, véi! Ele tá cavado, ele tá cavado! Ele tá cavado! Uau! Eu morri! Demorou. O que aconteceu com ele Drago, véi? O que aconteceu com ele, véi? Não sei. Tava precetado já onde ele ia morrer, tava até criado os negócios aqui, cê viu? Ficou bugado ele, do nada. A gente fugiu, galera. Eu acho que ele cansou. A gente conseguiu. Alguém quer pegar o ovo? Tá ali o ovo. Como é que pega? Que negócio tá que pega? Uma tocha. Não tem, não tem. Uma tocha aqui, ó. Aí, verdade! Peguei! Agora, galera, quem ficará com o ovo? Eu! Obrigado. Não fui eu. Bom, galera. Foi bom enquanto durou a gente naquele oceano. Foi triste, foi difícil, foi difícil. Foi subir a base! Êêêê! Já volto! Mas agora chegou a hora de dizer tchau. E o Matheus atou. Eu quero dar de cara esse survival do oceano. A primeira série que eu consegui terminar nesse canal. Deixa o seu like aí embaixo pra uma série que não... Eu voltei pra ilha! Que isso, João? Você tá explodindo mesmo! Eu fui creepy! Bom, discurso emocionante. Bom, galera. Eu vou dar meu discurso aqui agora onde ninguém pode atrapalhar. Eu gostaria de agradecer a todos, todos os meus participantes e todos vocês que acompanharam a única série que eu consegui terminar nesse canal. Eu gostaria de agradecer a minha mãe que acreditou em mim desde o início. Aos meus cachorros que ficam enchendo o saco enquanto eu gravo. Eu queria agradecer a todos os meus amigos que tornaram tudo possível. E gostaria de dizer obrigada. O mapa vai estar na descrição. Pelo menos alguma parte dele vai estar na descrição. Então... Deixa o seu like aí embaixo que é muito importante o canal. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa série. Nós fugimos do oceano mais perigoso do Minecraftiano. E até o próximo vídeo. O canal do Eric, do Jotinho e da Aquisição. Até mais! tchau, sou! Tchau!